A fé e a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Hebreus 11. E é que ter fé é um privilégio? Isso mesmo. Fé é coisa para poucos. Mas o que é fé? Segundo o dicionário. É acreditar de uma forma absoluta. Sem contestação que aqui é uma. Verdade. No meio jurídico fé. É um documento que tem tanta credibilidade. Que ele próprio testifica de si. Ele mesmo prova que é verdadeiro. A Bíblia é um desses documentos. A história. E a teologia. Testifica que é um documento verídico. Pois suas informações de. Acontecimentos históricos. Cruzam com os de outras civilizações. Mas o que de fato faz é a fé. A fé é acreditar com muita força. Em algo. E foi isso que aconteceu. Com Abraão. A Bíblia diz que Abraão. Acreditou que teria muitos filhos. Apesar de ser idoso. E sua esposa está em uma. Velhice avançada. E muito mais problemas do que esses. Por causa da fé de Abraão. Ele mesmo. Viu Jesus. Há exatamente 21 séculos. Antes do nascimento de Cristo. Abraão viu Jesus na terra. E ficou muito feliz. Abraão obedeceu tudo o que. Deus lhe ordenava. Porque ele viu através da sua fé. O dia em que Jesus viria à terra. E Jesus viria ser descendente de Abraão. Então Abraão viu que mesmo ele sendo. Velho. E sem muita importância. No meio dos seus parentes. Seus filhos seriam reis. E até o próprio Cristo. Jesus. O filho de Deus. Nasceria. Dentro de sua casa. E sentaria na mesa com seus filhos. Então Abraão. Viu que até o menor. Dos homens na terra poderia. Começar uma história de amor com Deus. Uma história de amor que marcaria. Para sempre a humanidade. Jesus sofreu muito. Mas não desistiu. Porque ele tinha fé. Em todos os presentes que eram dignos. Somente dele. Então ele se entregou morte por nós. Tentou a fé que um dia. Você o amaria e vivesse com ele. Mesmo antes de você nascer. Jesus já te conhece. Ele te conhece desde o ventre. De sua mãe. Jesus fez como. Abraão. Viu todo o seu futuro. E ficou feliz. Pois você nasceu para viver com ele. Para sempre. Somente você pode aceitar. Ou rejeitar o presente que a fé. Nos oferece. Por isso. Repita comigo essa oração. Senhor Jesus. Eu o aceito como Senhor. Dono da minha vida. Comprada com sua morte na cruz. Pois eu devia ter morrido no seu lugar. Pois o salário do meu pecado. Só é pago se eu morrer. Mas como tu és maravilhoso. Morreste no meu lugar. Pagando a dívida. Te aceito Jesus. Como meu salvador. Pois eu nasci longe de Deus. E por causa da tua ressurreição. Hoje eu tenho certeza que posso. Estar perto de Deus. Tu me compraste para viver. No paraíso contigo. Nas ruas de ouro. Amém. Amém.